Quem é Bispo Samuel Ferreira? Natural de Garça, interior de São Paulo, bacharel em direito pela UNIP, sua função teológica iniciou-se pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Posteriormente, se formou como bacharel, mestre e doutor em teologia. O bispo é presidente da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, e vice-presidente executivo da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira e além de autor de vários livros.